Deus salvou vocês da fornalha ardente Ah, eu errei tentando obrigar vocês a fazer coisas que não eram corretas Ah, o que me deu na cabeça Devo ter esquecido tudo que minha mãe me ensinou Seriam capazes de me perdoar? Nós perdoamos você Oh, obrigado Tem alguma coisa que eu possa fazer para me desculpar? É, podia cantar uma das nossas canções E como é a letra? Olha, eu tava esperando essa pergunta A minha mamãezinha sempre me ensinou A fazer o que era certo Ela se educou e muito me amou Que bonito Eu aprendi o que ela me ensinou Eu respeito muito esta mulher Mas quando estou brincando com meus amiguinhos Que fazem travessuras, fico impressionado E você continua? Mesmo sabendo que estão errados Eu me lembro de igua Igua, igua Aquilo que aprendi, aprendi Eu sei que Deus Deus vai te sustentar Deus vai te sustentar E quando te pedirem pra fazer o que é errado Aquilo que você não acha mesmo legal É só lembrar Na lição da escola dominical Ah, isso é verdade Se tiverem dúvidas do que fazer Pergunte ao papai Que poderá dizer o que é certo e errado Mamãe e papai Mamãe e papai sempre estarão do seu lado E vai dizer o que? Eu me lembro de igua Igua, igua Aquilo que aprendi Aprendi Eu sei que Deus Deus vai te sustentar Deus vai te sustentar Eu me lembro Igua, igua Aquilo que aprendi Aprendi Eu sei que Deus Deus vai te sustentar Deus vai te sustentar Deus vai te sustentar Oh yeah